E aí galera do canal da comunidade Shiba Inu, todos aqui sabem que eu tenho minha Shiba Inu desde quando o Bitcoin tava caindo, tem vídeo aqui no canal, pesquisa aqui no canal pra você ver a quanto eu comprei as minhas Shibs desde maio, a gente tá comprando um Shib aí, a gente já tá com lucrozinho aí ó, por quê? Porque eu acreditei no projeto, eu acreditei e quem acreditou comigo tá com a graninha no bolso aí já, tá? Então pessoal, vamos dar aqui algumas notícias top lines aí que estão saindo aí na gringa, tá pessoal? Vou trazer aqui a primeira mão pra vocês estarem por dentro do que tá acontecendo na nossa querida e salve salve Shiba Inu. Pessoal, primeiramente, deixa teu like, se inscreve no canal, se você não, se você curte Shiba Inu, dá uma assistida nos meus vídeos sobre Shiba Inu, tem bastante vídeo sobre Shiba Inu aqui e vamos lá, pessoal, tá saindo aí na gringa que vai começar a queima de tokens, tá pessoal? É isso aí, ele vai queimar 20% pessoal, do seu supply, sabe o que é isso? É 100 trilhões de Shiba Inu que vão começar a ser queimadas, então assim, o que eu pude entender, o que que vai acontecer? A cada compra e venda, pessoal, serão queimados 2%, então serão queimados 2% em cada transação que você fizer de Shiba, esse é o projeto deles, então o que que vai acontecer, pessoal? A Shiba vai começar a diminuir o seu supply e vai começar o que? A se valorizar, se vai diminuir o número de moedas e cada transação vai queimar moedas, então vai diminuir as moedas e a moeda vai começar a valorizar, como essa notícia eu vi aí nos fóruns gringos, nos blogs gringos aí, pessoal, ainda não chegou no Brasil, mas pode anotar aí que em breve aí, semana que vem, daqui umas duas semanas, o pessoal vai começar a falar sobre isso aqui no Brasil, nos canais do YouTube aí, então pessoal, cadê aquela galera aí, os youtubers foda-se que metiu pau no Shiba Inu? Tem ninguém, tá todo mundo mansinho aí, porque, né? Claro que ela tá dando uma corrigida agora, a gente pode até ver aqui, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da Shiba Inu, pra gente tá vendo como é que tá a situação, eu não vou comprar mais agora, né? Eu estou com as minhas, eu tô querendo começar a realizar agora, disse que vai ter umas baleias aí que vão, que tão querendo despejar, mas por enquanto eu não vi nada disso lá no site gringos, então, por enquanto estou safe aqui com as minhas Shiba Inu, não vou vender, mas a partir do momento que elas começarem a dar sinal de que vão despejar, eu vou tá vendendo um bocado das minhas aí, tá pessoal? Shiba aqui, ó, vamos fazer aqui, vamos ver como é que tá aqui o gráfico da nossa querida Salve Salve, lembrando que hoje domingo ela deu já uma subidinha, né? Vamos clicar nela aqui e vamos colocar aqui, pessoal, no gráfico diário, pra gente ver como é que tá a situação. Olha só, nosso topo histórico, chegou bem próximo, né? Tá dando essa corrigida aí. Vamos traçar uma linha aqui, é uma LTB, né? Que a gente tá vendo aqui, já fácil. Olha aí. E o que é que eu tô aguardando, pessoal? Eu estou aguardando, pessoal, ela vim aqui, né? Vai testar aqui. Você pode achar que isso aqui é uma bandeirinha, você pode... Eu tô traçando da seguinte forma, que isso aqui é uma linha de tendência de baixa, que ela tá próxima de testar aqui. Se ela testar, romper, vir fazer o pullback, aí, pessoal, aí a gente entra aqui, ó, que aí a gente entra tranquilo, a gente entra aqui, ela vai dar outra estilingada. Vamos traçar outra linha aqui, pessoal, ó. Aqui pode ser uma bandeirinha também, né? A galera não tá descartando essa hipótese. E aí, como é que funciona esse lance de bandeirinha? Você vem aqui, mede aqui o tamanho, aqui, ó. E aí, o que a gente faz? A gente pega aqui essa linha e coloca bem aqui, ó. Que é praticamente bem aqui onde ela vai romper, né? Ela vai vir, vai vir por aqui, assim, ó. E aí, o nosso próximo alvo. Aqui, ó, pessoal, ó. Ó, nosso próximo alvo, né? Aqui, ó. Olha lá. 37,48. Então, pessoal, vamos ficar atento aí, né? Nesse rompimento aqui dessa bandeirinha aqui. Pra gente tá aproveitando mais, pessoal. Eu vou deixar pra entrar só quando romper e confirmar, né? Vai fazer o pullback. Aí, a partir do momento que ela fizer o pullback e ultrapassar aqui o rompimento, a gente entra com saúde aí. E hoje, domingo, pessoal, a gente já viu, né, que ela deu essa recuperada aqui, ó. No momento, ela tá aqui, ó, e 1,69% aqui, ó, de valorização. Vamos dar uma olhada aqui no CoinMarketCap, a nossa posição hoje, domingo. Vamos lá, vamos lá, pra ver qual é a posição que está a nossa querida e salve, salve, Shiba Inu. Olha aí, pessoal, subimos para a 20ª posição novamente aqui, ó. E estamos aí, pessoal, entre as 50 melhores criptos do momento. Então, pessoal, com essa queima aí, desses 2% de taxas aí, todas as transações, com certeza vai diminuir o número de SHIB no mercado e vai o quê? Vai valorizar a nossa SHIB. Eu acredito em SHIB. Tem vídeo aqui no canal, pessoal, pelo amor de Deus. Vejam meus vídeos aí. Olha, vocês vão ver desde maio eu falando de SHIB aqui no canal. Mesmo quando estava lá embaixo, eu comprei algumas SHIB. Então, pessoal, vamos acreditar no projeto e vamos ficar firme. Mas vamos, pessoal, comprar na hora certa. Não vamos ficar comprando sem estar fazendo nenhum tipo de análise. Vamos lá, vamos verificar o gráfico, vamos ver se está em momento de compra. E aí, a gente compra na hora certa. Pessoal, também vi aqui no Twitter da SHIB. É bom vocês que não seguem. Siga o Twitter da SHIB, que tem bastante notícias. Eu vi aqui, pessoal, um Twitter aqui informando que ela vai começar a aceitar SHIB em alguns sites. E tu já pensou, cara? A valorização desse cripto, ó, aqui, ó. Em alguns sites serão aceito a moeda SHIB como meio de pagamento. Eu também já vi aí que tem alguns caixas eletrônicos lá na gringa que você consegue sacar por meio de SHIB. Você tem SHIB, você vai lá, farra o saque sem precisar ter a moeda local aí da sua cidade. Só através da SHIB. Então, pessoal, a SHIB aí, ó, tem o SHIB SWAP, tem os NFTs. Então, a SHIB tem tudo para estar explodindo aí no ano de 2022. Pessoal, as notícias de hoje eram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.